E na categoria melhor fornecedor de produtos de limpeza, chamamos para receber o prêmio Caindo Agas, a empresa Tirando o Sol. Para receber o prêmio, chamamos o senhor Dilma José Borjai, sócio administrador da empresa e convidamos para a entrega do papel, o senhor Vinícius Freire, representante da Agas. Há 30 anos que se ligamos e fazemos parte de uma rede e entremos entre nós e os consumidores. Descobre o caminho Agas, o melhor fornecedor de limpeza, é muito, muito, especial e significativo. Nossa, de grande sorte, somos todos tirados de uma distinção, é sentido? Noite de gala, hoje, carrinho Agas 2021, o Oscar dos supermercados e a Girando o Sol mais uma vez recebendo esse prêmio pela Agas. Eu tenho a honra de conversar com o Gilmar Borjai, sócio da Girando o Sol. Gilmar, como é receber esse prêmio novamente, a Girando o Sol sempre prezando pela qualidade dos produtos e sendo reconhecida mais uma vez pela Agas. Nós estamos muito felizes, porque a gente já está vivendo dois anos diferenciados com pandemia e poder estar alinhado com o varejo nos deixa bem contente, bem alegre. Estar recebendo o 28º Carinho Agas, hoje como o melhor fornecedor de limpeza, demonstra que a gente está bem em sintonia, tanto com o consumidor, quanto também com o varejo. Hoje, a nossa logística, a qualidade dos nossos produtos, a gente se preocupa muito com o nosso consumidor, principalmente agora no ambiente de saúde que a gente vive, produtos dermatologicamente testados, antialérgicos, uma série de atividades que a gente agrega aos nossos produtos, está nos diferenciando e isso nos deixa muito felizes em poder estar hoje à noite, estar aqui recebendo novamente o prêmio melhor fornecedor de produtos de limpeza. Gilmar, um ano estamos atravessando um período histórico, um período de pandemia, agora se Deus quiser finalizando também essa parte. Quais são as perspectivas para 2022? Questão dos produtos, questão de custos também? A empresa sempre foi uma empresa que acredita naquilo que faz, temos um otimismo muito grande para 2022, sabemos que temos muitos desafios para 2022, porque o mercado está retomando, principalmente os encontros presenciais, com algumas restrições ainda e aos poucos que o mercado, as pessoas vão se liberando, o consumo vai melhorando. Temos sim uma preocupação que a inflação que está surgindo, nós como indústria temos que ter essa preocupação para que isso não vire uma onda, enfim, que deixe todos nós preocupados porque a gente sabe que não é uma coisa local. A parte de inflação é uma coisa mundial, mas nós estamos muito confiantes, nós temos a certeza que a economia vai se adequar a esse novo jeito e com muita prosperidade. Eu acho que vai dar tudo certo. Parabéns a Girando o Sol, recebendo hoje o Oscar dos supermercados aqui pela Agas. Parabéns, Gilmar. Muito obrigado, obrigado aos nossos consumidores pela confiança de estar construindo e consumindo os nossos produtos. Muito obrigado. Obrigado.